Doutor? Celestino. É um anjo que vieste? O senhor trabalha com? Eu sou colecionista. Eu coleciono brinquedos, bicicletas... Quantas peças, cada um? Brinquedos, acredito que uns dois mil brinquedos, mais ou menos. Que poderia fazer a vida de duas mil crianças felizes, senhor! O senhor é casado? Sim, sou. E sua mulher não fala, para de brincar, vai almoçar, fazer seu dever? Não, não, ela curte. O colecionador é um nerd com espaço sobrando em casa? Pode ser. Porque precisa ter um espaço grande para ter todas as coleções, né? E os carros, né, os carros antigos, eles demandam muito espaço. Ah, o senhor tem colecionado também, né, de carrinhos, são carros antigos, são... Não, não, carrinhos de brinquedos... E também carros antigos, de verdade. Escletas e carros antigos. Mas aí fica metade na sua sala, metade no Luciano Huck, como é que o senhor faz para administrar essa... Não, 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 eu tenho espaços próprios para isso. Colecionar ioiôs é uma moda que vai e volta? É, eu não coleciono ioiô. Porque coleção, ela é infinita. Tudo. Isso aqui é colecionável. Não, é acumulador. Não, não, não. Eu coleciono sujeiras, eu coleciono algodões antigos, mas não tem mais diferença. Qual a diferença entre um colecionador e um acumulador? Eu sou acumuladora de gastos, eu estou com 19 na minha casa, tranquilamente. É. Olha, o acumulador, eu acho que ele não deve ter um critério, né? Tudo que ele vê, eu acho que ele junta em casa. Porque o senhor está colecionando anos, mas quando o senhor falecer sabe que a gente vai dar imediatamente, senhor. É, minha filha já falou isso. Entendo. Meus pais falaram que iam me dar em vida. Estou feliz. Como o senhor faz quando o senhor, por exemplo, não vai no encontro de família porque está bem... Que desculpa o senhor dá? Não fui porque eu estou brincando com meus carrinhos. Ou você se joga no chão, se rasga inteira. Eu não vou, estou brincando. Não, não. Eu só faço isso nas horas vagas. Isso é raro também. O senhor viu a nova coleção da Versace? Tamara. Não, não. Coleção de roupa não, né? Não, não. Foi fútil, né? Não, não. Isso é mais para as mulheres, né? Homem é carro. Doze é todo tipo de carro. Bicicleta. É. Colecionar figurinhas foi como uma porta de entrada para o mundo das drogas na sua infância? Não, não. Na minha infância nem falava nisso. Não tem essa coisa, comecei com figurinha, passei para carro. Não, não. Amigo é coisa para se guardar, onde? Dentro do peito, já diz a música. No teu sota ou não entra, né? São só suas coleções. Um amigo que é amigo? Olha, amigo entra, mas filho não. Criança, né? Criança é um perigo, sabia? O brinquedo é para isso, não? Pois é. Não, não. Aquele brinquedo antigo não é para brincar. Eu tenho mania de catar o nariz e guardar minhas bolotinhas embaixo da mesa. Posso me considerar uma colecionadora? Compreendente. As bolotinhas é anti-higiênico isso, né? Quem? Ah, e a poeira do sota é... E uma coleção de folhas secas caídas é outono e inverno? E uma vez colecionei as mais variadas plantas sem o menor critério. Chamava de mato. Deu cobre, mandei cortar, mandei mal. Não, mandou bem. E é normal, como eu, colecionar gatos? Eles nunca vêm repetidos. Será normal? Quando você vê na minha casa tem que tomar bichos. Se você ama os bichanos, eu acho que não tem nada de mal. Não tem. Mas eu brinco com eles. Ah, brinco? Eu não deixo eles parados num sota e digo, veja só minhas espécies de gatos. É, pois é. Às vezes você vai a encontros de colecionadores de carros antigos, olha no fundo dos olhos de outros colecionadores e fala baixinho, socorro, socorro. Não entendeu, né? Mas por que socorro? Sei lá, senhor. Eu coleciono frases escrutas sem sentido. É o meu jeito de ser. Você tem medo que seus brinquedos se revoltem contra você e te amordassem na cama à noite? Não. Não tenho essa paranoia, não. Não tenho. Os brinquedos, quando a gente dorme, eles se transformam em seres humanos. Ah, é? Mas, por exemplo, os homens pensam que eles têm sonhos eróticos. São brinquedos manuseando seus pênis. Isso é fato, porque eu já vi um boneco. Ah, é? Os pão no pau de rafa e saindo fazendo malhação. Caralho. E complete a música. Eu sei que você gosta de brincar. Então vamos brincar. Não, é de amores, senhor. Tem uma canção aqui. Só não pode mudar a letra assim do nada. Eu sei que você gosta de brincar de amores. Colecionar mamilos é normal ou saiu uma berne nova no meu peito? É, não é normal e eu nunca vi colecionar mamilos. Eu tô com seis, quer trocar? Perdi meu selo. Me dá um selinho? É possível, é. Boa. Cara, para agora eu beijaria, mas eu tô com um janequine aqui. É, claro. Sabe assim quando você quer sear com esse janequinezinho? Não tira, não tira esse gosto não, não tira. Quando eu estivesse com roupa de Washington, eu te lombi inteiro. Mas, janequine eu quero ficar. Coleciono DSTs. O senhor tem alguma pra trocar? Não, não tenho, nunca tive. E coleção de livros do Felipe Neto é uma cocoleção? É, pode até ser, né? E uma coleção de ukulelês é um ukuleleção? E um ator pornô é um colecionador? É, pode ser. Já desistiu, né? Colecionar, né? Já desistiu, é. Um pintinho não tinha cu, foi peidar e explodiu. Foi uma piada, rima, hein? Eu quis fazer uma piada do tempo da coleção da... Vamos pra próxima pergunta, desculpa. Aliás, o senhor quer ver meus comandos em ação? É, você coleciona também? Comandos em ação? É. Eu faço os comandos e põe em ação. Legal, legal. Pirocóptero, brinquedo ou meio de transporte? É uma peça do submarino, né? Um pirocóptero? Pirocóptero? Ah, então é de periscópio. Não, não, o senhor quer. Eu não sei como te explicar, senhor. Mas é como o senhor desce corda na hélice e ela voltasse. Ah, tá. Não. E o Fábio Júnior é o maior colecionador de casamentos que não deram certo? Ou apenas indeciso pra caralho? Coleciona vibradores. Pergunte-me, como? Essa parte tá mais pesada, né? Não, não, tudo bem. Só que eu não sei o que responder, né? Não, tá tranquilo. Eu tenho um pulo pirata quebrado lá em casa. Quanto ele vale? E posso fazer um novo, sacanagem? Depende da restauração, quanto vai custar, né? Mas restauração de quem tomou o pulo pirata ou restauração do pulo pirata? Não, de quem vai restaurá-lo, quem vai recuperá-lo. Mas pulo pirata, senhor, vou só te falar. Se chegar um amigo seu e falar assim, eu tô com pulo pirata, quer? Não, é um brinquedo. Ah, é? Que graça. Não sabia, não sabia. Que amor. Ai, isso, não sabe. Te amo muito. Te amo demais. É pra amor. E eu comprei uma coleção com 500 moedas de real pela bagatela. De 500 reais. Fiz um bom negócio? Moedas de 1 real, vale 1 real. O senhor vem pra você chegar agora. 100 reais. Pá! É teu. É teu esse dinheiro. Pá. Sem nota. Sem nota paulista. 100 reais. Pra levar a tua coleção. O senhor me vende? Ah, não dá pra fazer isso. 127 reais. Pra levar toda a sua coleção. Não dá. Uma coleção que não dá poeira? A gente não vende um sonho. Eu tenho esse sonho, então... Esse sonho. Deus! Eu vou ter que tirar o gosto do janequini. É uma tá gelada. Não tem problema, meu amor. Eu te amo muito. E eu vi, eu posso falar, eu me vi no senhor. É isso, é um sonho. Eu sonho no senhor, eu tô aqui brincando. É um sonho, não tem preço. É um sonho, não tem preço. Um milhão de reais pelo teu sonho. Um milhão, senhor. Pelo teu sonho. Pra você eu vendo, pronto. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.